O Museu do Bondi, que fica no bairro de Santa Tereza, abriga mais de 300 peças que contam a história dos bondes no Rio de Janeiro. Antes de ser instalado em seu endereço atual, o museu, fundado em 1979, ocupou a Estação Carioca por mais de 20 anos. O cotidiano dos bondinhos ao longo das décadas é ilustrado por objetos como campainhas, relógios originais, entre outros. Para outras informações, ligue para o telefone 21 2220 1003. Tais águas do mar da vida Segura na mão de Deus 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 Pois ela, ela te sustentará Não tem mais Segue adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Se a jornada É pesada E te cansas A caminha Segura na mão de Deus E vai Orando 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 Jejando Confiando E confiando e confessando Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Só ela, ela te sustentará Não tem mais, sai adiante Não, olha isso, não Para trás, mas segura na mão de Deus E vai O Espírito do Senhor Sempre te revestirá Segura na mão de Deus E vai Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixar Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura-te na mão de Deus Pois ela, só ela, ela te sustentará Não tem mais, não Sai adiante Ele não olhe para trás Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Ele não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais, mais alegria Deus pra mim Ele não tem mais, 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 não tem